Olá Beloncira, agora eu estou aqui no município de Leu e eu estou aqui no município, estou aqui no município, estou aqui no estatua Nicolau Lobato e agora eu estou aqui no município, estou aqui no estatua Nicolau Lobato e agora eu estou aqui no município de Leu e agora eu estou aqui no estatua Nicolau Lobato e agora eu estou aqui no município de Leu e agora eu estou aqui no município de Leu e agora eu estou aqui no município de Leu Bom dia. A gente da minha vida é muito, 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 muito. A gente não consegue ver fotos juntos. A gente recomendava visitar Patings, eu acho que a gente já conversou com a gente, isso é muito. Então, recomendo visitar Patings. Me intervista com a Anaida, a gente não tem nenhuma história, é muito interessante também. e também o que acontece, e muito bom e muito interessante que você conhece, e eu é muito interessante, eu vejo você aqui. Olá, Olá, como é só o que você está? Eu sou o Marcião dos Palos. Eu sou muito, eu sou o Marcião dos Palos, eu sou eu, eu imagino que você está aqui, eu sou eu, já estou no site local, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, e estou aqui, eu sou eu, eu sou eu, eu tenho, eu sou eu, eu tenho, eu tenho o meu amigo e eu, eu tenho o meu amigo dos Palos, Muito obrigado. 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 Muito obrigado.